Hoje eu vou te ensinar como fazer miújo coreano. É muito delicioso. Oi, gente. Você sabe o que é isso? Isso é miújo coreano. Isso se chama Lamyon. Sabe, isso é muito famoso no mundo inteiro. Isso nome é Noguri. Hoje eu te ensino como fazer Lamyon coreano. E vamos começar a beber água. Coloque 2 copos de água. Ligue o fogo. Quando começar a beber, coloque miújo. Aqui tem 2 temperos. Você pode colocar tudo. E você acha que isso vai ficar muito picante? Você não pode colocar tudo. Mas você tem que colocar tudo isso. Queijo é delicioso. Mas eu não misturo ovo. Quando a textura de miújo é macio, pode comer. É pronto. Que delícia. Normalmente, o coreano coloca ovo. Quando você quer colocar, adiciona alguma coisa no miújo. Miojo. Mas você pode também colocar cebola ou legumes. Ou sashishas também. Esse nome de Lamyon é Noguri. Tem 2 tipos de Noguri. Amarelo e menos picante. Para mim, eu não sinto picante. Eu recomendo isso para você. Se você está preocupado, vai ficar muito picante. Tipo de vermelho é mais picante. É isso, gente. É muito delicioso. Tchau! 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 Tchau!